Se alguém tentar te humilhar porque és crente, e crê em Deus, não dê ouvidos, ouvidos, já eu sinto a presença de Deus aqui, diga apenas que a tormenta vai passar, porque, porque Deus é contigo, bate no peito como vencedor, diga Deus é comigo, não te deixe ser levado pela voz do opressor, ele só sabe o que acusar, se você quiser sentar, pode sentar, tá, não te rendas porque ele já perdeu, ele já perdeu, Agora é a sua vez, de que? Te humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que chocou Blasfemaria Encontra o seu Senhor Ele faz isso até hoje Se o Senhor deixasse ele consumir todos seus bens, Jó Não aguentaria Ah, mas ele se enganou Sabe por quê? Mas o homem que é fiel no seu propósito Entende a Deus Pode vir o prato que vier Não se corrompe não 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 Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou da cinza E o que ele fez? 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 Será dizer Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cabo terra o inimigo de Deus E louvado seja de quem? Do Senhor Será que quatro e dezessete da manhã Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor